Bom, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável instalou hoje um grupo de trabalho para colocar em prática políticas públicas para a primeira infância. E a gente sabe, não é, que a primeira infância é aquela idade entre 0 e 6 anos em que tanto as crianças quanto as mães precisam de assistência à saúde e também acesso a creches. A primeira infância de 0 a 6 anos é um período fundamental para o desenvolvimento mental e emocional e de socialização da criança. E a defesa dessa fase também passa pela atenção integral às gestantes. O governo federal tem se dedicado a políticas que atendam a essas necessidades. O reforço vem do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que instalou um grupo de trabalho dedicado à primeira infância. O objetivo é avançar nas políticas públicas para essa faixa etária, garantindo os direitos das crianças. Um conjunto de políticas que tem um olhar articulado para a defesa, para a proteção e para a promoção desse período tão fundamental do ser humano, que é a primeira infância, tão decisivo para o que vai ser esse jovem, o que vai ser adulto. O grupo de trabalho do chamado Conselhão vai contar com o apoio de todos os ministérios, unindo esforços para o fortalecimento das redes de proteção e cuidado. A gente diminui a evasão, diminui o abandono escolar. Apenas 64% hoje dos jovens que entram no ensino fundamental terminam o ensino médio no Brasil. Nós não podemos mais perder crianças e jovens na educação desse país. Portanto, esse início desse grupo de trabalho, esse grupo de trabalho, não tenho dúvida que vai consolidar uma grande política à infância desse país. Os trabalhos já começaram. A expectativa é de que haja uma redução nas desigualdades. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico, motor. Isso tem a ver com a alimentação na primeira infância, isso tem a ver com a criança não ter tantas infecções, não ficar tanto doente. Então, isso tem a ver com saúde, tem a ver com educação, com espaço para brincar. Isso tem a ver com a criança não passar fome. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome assinou um acordo de cooperação com a Amazon Web Services. A parceria vai disponibilizar 700 vagas para mulheres em cursos de capacitação em habilidades digitais. E que, tendo uma oportunidade da qualificação, tendo uma oportunidade de compatibilizar a sua atividade e de cuidados, enfim, com atividade de trabalho, passa a ter uma condição da renda. O presidente, em exercício, Geraldo Alckmin, lembrou da instalação de creches quando era governador de São Paulo. Nós construímos, equipávamos, entregávamos prontinha para o prefeito. E ele, com o dinheiro do Fundeb, ele punha para poder funcionar. Então, não há investimento mais importante.